Bia Cantão Quase fui atropelada, depois do susto que passei caiu a ficha Você não vale mais que a minha vida Não confiou em mim, disparando palavrões me expulsou Desconheci você e os flashes do seu descontrole ficaram na mente Não teve traição, perdeu com o ciuminho Quando a cabeça não pesa, o coração sofre e acaba ferido Não teve traição, perdeu com o ciuminho Quando a cabeça não pesa, o coração sofre e acaba ferido Se não mudar, vai continuar sozinho Bia Cantão Escuta aqui ó Quase fui atropelada, depois do susto que passei caiu a ficha Você não vale mais que a minha vida Não confiou em mim, disparando palavrões me expulsou Desconheci você e os flashes do seu descontrole ficaram na mente Não teve traição, perdeu com o ciuminho Quando a cabeça não pesa, o coração sofre e acaba ferido Não teve traição, perdeu com o ciuminho Quando a cabeça não pesa, o coração sofre e acaba ferido Se não mudar, vai continuar sozinho Quando a cabeça não pesa, o coração sofre e acaba ferido Perdeu com o ciuminho Quando a cabeça não pesa, o coração sofre e acaba ferido Se não muda, vai acontecer